A gente ficou com a minha roupa né velho, putz Tem que voltar E olha lá a galera de corner do 40k ó E aí Uhad Música Adem Saí 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 O cara vai realmente jogar tudo Nossa, calma gente Calma, calma Eita, calma Deixa eu brigar com esse vídeo, por favor O que seria tão foda O que eu tenho, se ajuda Vingadores Capitão, a sua de esquerda Oh boy Let's freaking go Quem mais tá aí, velho Ih, cara, tem como essa galera Tá vindo uns manda pesada aí Eu tenho meu próprio cara do machado agora, velho GG Ah, velho, deixa eu pilotar um meca Eu quero pilotar aquele meca ali, velho Agora o pau vai comer pra todo lado O império testemunhará nossa força É, nem vou trocar de roupa Porque se eu sair pra trocar de roupa Depois dessa feita seria maravilhosa É perder todo o clima, velho O que é, tomando um pau lá, o demônio? Não, não No Calma aí, pai, não tô precisando de ser nada, velho O pai falando comigo aqui Muito foco, calma, pra onde que eu tenho aqui? Eu nem sei, mano Tô anestesiado depois do que eu te ensino aqui Cachorro fechado, com certeza Porque ele tem a minha aparência, velho Tem que ser cachorro fechado Pausa na guerra para a leitura Importante ler no meio da guerra, gente Não sei se vocês sabem disso, mas É muito importante que você pare no meio da guerra Com um papel e leia, tá? O Senhor da Escuridão guiou a Kameika Em sua supervisão da criação da Máquina da Divindade O pai havia sendo salvado um elemento do Senhor da Escuridão Antes de traí-lo e então se escondera Pois relutou em destruir todas as partes da sua criação Essa parte do Senhor da Escuridão Permaneceu selada nos túmulos de Urduk Sabendo disso, o Senhor da Escuridão Guiou a Kameika até lá E ela interpretou essa descoberta Como um sinal de uma força superior Ela desceu as montanhas de Encremon Com o fragmento necessário Para alimentar a Máquina da Divindade Que eles haviam criado para salvar todos os mundos E aí, pá Agora chegou a galera do Planete Para ajudar aí, ó Já tem um confronto opcional aqui na frente Cara, peraí que eu tenho que pegar uma vida aí Como eu pude errar? Estava tão perto Seria realmente mais foda Se a gente pudesse participar No conflito civis de Tataralino também, né Eu acho Não tem como eu subir e pegar Essas vidasias agora, né Tranquilo Até a galera do Maker tá aqui agora E aí E aí E aí Tô tudo sem martelo, calma aí Eu preciso precisar de uma execução e matem os dois Uma execução só que eu preciso Cara, o Kratos tá aqui também, né É, tá difícil pegar essa execução Gente, eu preciso de uma execução Não, alguém pode não morrer pela minha granada Alguém pode não morrer pela minha granada Impranta você Não Alguém pode não morrer pela minha granada Sim, não O que é isso? O que é isso? Fuuuuck Eu preciso do Marcelo, cadê o pessoal do Marcelo? Errei Acertei Obrigado amigo, eu sou a ajuda e será muito bem vinda SINTA O PEÇO DO MARÇÃO O cara é foda, é congelado e ele fala dano crítico Eu tinha uma carga de martelo aqui no Céu Eita porra! Eita porra! Eita porra! O que é o outro? Achei. Isso que vem é o confronto bônus, hein? Esse aqui é o primeiro ainda. Imagina o bônus. O que tá faltando, velho? Opa. Você terá de passar por essas paredes para continuar o ataque. Eu tô ocupado aqui, velho. Forjado no inferno. Esse aqui tem potencial, hein? Vai ser fácil. Facinho, nossa. O nome dessa armadura ainda forjado no inferno? E tudo pra ser muito fácil. Vamos lá. Agora é ser esse cara do machado. Já temos um barão blindado. Barão, poderia subir aqui? Obrigado. Obrigado, barão, por sua compreensão. Vamos lá. Não era pra ter caído. Não está. Vamos lá. Ai, que cacetada de agulha. Acertei ela. Nice, nice, nice. Quem é o do meu fortalecido? Aqui temos um cara do machado. Aqui temos um cara do machado. Ele não quebra o escudo com o martelo, igual o outro cara lá. Seria muito bom, né? Ai. 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 Cadê os caras para me dar munição? Aqui você... Desespero, desespero é foda. Ai, meu Deus. E ai. Certei. Ae. Ae. Ops! Oh yeah! Onde é você meu filho? Você sumiu? Aqui Boa sorte bloqueando 50 granadas ai amigão Agora o que vem ai? Uh! Já começou bem É raro ver a animação de matar o barão que o bicho é tão chato de brigar Só quero tirar nele pra ele subir Tem outro cara de machado Ai meu Deus E outro tirano Falei barão mas eu tirano Ai morri, ai morri Nossa morri muito Morri nada vida extra Ai esse cara aqui não da pra Ai Que isso gente que o cara ta marcado mano Ai eu posso disputar ele Nossa eu posso disputar ele tirando com quem der na rua Nem furei, eu perdi essa oportunidade Quero que foi Quero que foi Não Não rei Agora sorteio vida cheia Vida cheia Sim 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 então Mas eu não achei que ia funcionar em tirano Eu achei que ia ser só dos bichinhos fracos Cai de novo Mas eu desviei dele Não 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 Mas eu não 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 Esse bicho é muito bom Alguém viu o cara do machado? Ah, ele fica Que isso? Opa, calma Até que susto Nossa velho Eu jurava que ia entregar uma cutscene porque ia entregar um cara muito foda agora Fiquei em choque Caraca velho Fiquei muito em choque agora Pronto, agora vem aquele cara da metralhadora com o escudo Montado no cara do machado velho Hummm Acho que é isso aqui Tô em choque master Cara, falta comendo aqui Olha lá Tá boa Ai eu queria tanto pilotar... Gente, dá licença Gente, gente Não posso nem apreciar o cenário velho Como eu tava dizendo... Ai caralho Calma aí, calma aí, tá difícil Dá licença que eu tô assistindo aqui a luta velho Obrigado Ai eu perdi outro, sumiu agora Bonk Toma Tá em loop, tá em loop Tá safe Muito velada Eu queria tanto pilotar esse mecha Eu queria tanto pilotar esse mecha velho Por que não deixaram eu pilotar o mecha Nossa Cara Que muqueta na cara Que o bicho tomou agora Muito bom Gente, o cara com o machado, com o escudo amarelo, com o totem no coração, o espírito e a blindar Isso E com aquele negócio de tirar o dash ainda Que a gente esqueceu Que muqueta Oh boy O legal é que a gente só vê o tentáculo do bicho Nunca aparece o bicho Só deitar com o foda-se do inferno, tá? Sei lá Agora como é que ele sai daqui? Desça Pocinha? Não faço ideia Eu acho vida extra muito mamata Então não é se você estiver jogando no modo lá das vidas extras Que naquele Na dificuldade acima dessa que eu estou jogando Só não dá game over se você morrer tiver vida extra Mas em qualquer dificuldade você vai encontrar vida extra Cer спespi Ai ó Eu tô apertando aqui mas não executou o cara ve-a... Ai ó Aí é foda Eu apertei e não executou o cara ali com a tuna Ai ó Ai é foda Eu apertei e não executou o cara ali com a runa O que é isso? O que é isso? Não. Eu acho que era só a execução. Aparentemente é isso mesmo, tem que matar o bicho. Tem outra vida extra ali atrás, mas... Não sei como foi isso... Vou chegar lá Vou convidar esse no conto como segredo, então tanto faz pegar ou não A música nem me afirando Sai pra lá Sonic, sai Sonic Nossa, 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 muito aí F*** Aí eu fui, me jogaram pra longe Focou Deu bom ainda, não sei como, mas deu bom Beleza Os caras passaram por um dragão aqui agora Beleza E olha a galera de Fortnite, ele chegou Não esquece de ligar o escudo né amigo Acontece, acontece Um não né, tem trocentos dragões aqui Espera que onde é que eu... Tá Foi o suficiente Aí daqui Aí Eu peguei o... Não sei Opa Opa Tá marcado com um objetivo Vou torcer que não seja a beija da beija da beija da beija Exatamente Exatamente A referência é o Johnny Bravo O que é isso agora? Salve, salve galera Posso usar aí? Espera aí, deixa eu ver se eu não fiz nada Foram três codecs, mas aparentemente é os três pontos de interrogação que estão ali na frente Como é que eu subo na beija da 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 beija? Tá Eu me atirei no negócio aqui, compreensível Nós sabíamos que o inferno tinha tecnologia própria Ela devia se concentrar aqui Como se fosse a elite governante Beleza, estagiário, cala a boca aí A semente da dúvida Os makers testaram diversos guerreiros com chinelas de Argent Denur na máquina de divindade Levando-os à loucura e destruindo suas almas no processo Mas sem cessar a busca pela fera A véspera da Estrela Negra durante o Cerco de Taras Nabade O Maker Samur, servo da Khan, foi tomado por uma visão Ideias de sedição haviam-se enraizado na mente do leal Chanceler Chanceler Chanceler, sei lá Dúvidas virulentas que tumbavam sua fé A Khan Maker nos levaram à ruína, dizia a voz E a ideia amadureceu E aí ele nos criou Então eu era munição Acontece, acontece Opa Essa galera é nova hein Guerreiro demoníaco Não é preciso utilizar motossel ou realizar execuções gloriosas como que é eles Opa Uuuh Umumum Ui, quase Oh boy Ok Calma, deixa eu passar o negócio aqui não, né Ah não, não foi lá ainda Ah, oi, tá Ih, Nicole, boa noite Vai, berrador, berra aí, mano Nossa, eu não devia ter os ativadores Meu amigo Nossa, tem muito berrador aqui, velho Meu amigo Ai, ai, tô sendo sanduichado É, acabou o efeito Só não matar o berrador agora Ok, esquece que eu acabei de falar Ah, berra aí, meu irmão, berra aí Ah, cê tá louco, velho Tem berrador em todo lugar, velho Cê tá doido A mosquinha tá uma massa, hein Vai sim, Arthur Não sei te falar quando, mas vai Grita aí Grita aí, meu irmão O cara tá me comendo aqui Vai, 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 vai O berrador é impossível de imitar, velho Uh, cê Aí Será que eu consigo chegar ali Toda cachorra lá Toda patrulha canina Que merga de mim aqui Nossa Nem vi da onde veio Falta só 4, mas não matei nem 2 Eu vi o furril ali, mas, meu Vou deixar ele agora lá Tentar O que eles estão nascendo antes, velho, então Puta, mas nasce o berrador aqui de qualquer jeito, né Eu achei que era só pra eu mandar um do meio Aí eles eram tudo Isso aqui não deu nem o dedo, nem o cheiro Mas é isso, velho Explosivos deles até O que eles chegam Não dá pra ficar brincando de shotgun, não O que eles estão nascendo antes? Oh, f*** Acabou a munição da dor Sai, patrulha canina Sai, patrulha canina Oh, parou Ih, já era Quebrei o jogo Quebrei o jogo Quebrei o jogo Quebrei o jogo Ele vai matar mesmo assim, velho Melhor eu cair É, eu cair, de fato Eu tô ligado que é o Full Hill É, a cabecinha azul no caso é o Full Hill Boa tarde, senhor Nossa, eu nem cheguei Já perdi minha vida inteira Relaxa que só piora Verde? Ascrente Tinha 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 Veja Tinha Ela Respira Ela Ela Entrou Ela 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 Essa é a cachorrinha. Ai! Parem, parem de me atacar imediatamente. Meu Deus do céu. Ai eu fiquei preso aqui, né? Ai abraço. Furriu! Furriu! Acredito no rio! Aaaaah! Já falta munição, né? Eu preciso de arma! Eu preciso de arma! Cadê os caras? Cadê os caras? Pessoal, meu outro morreu porque ele sumiu. Ok, esquece o que eu falei! Ele tá esperando lá do berrador, que filho da mãe. Estrategista desgraçado, mano. Ora, ora, ora! Veja quem achou o outro ponto. Que eu não caio. Que coisa, não? Cadê vocês agora? Eu não consegui ter essa visão. Agora eu caí. Agora eu caí. Aaaaah! Não caí nada. Eu tô fazendo glitz no jogo aqui, velho. Glitz e speedrunner. Eu vou fazer um foi, um foi, um foi, um foi. Hyyt! ... desempenho mata uma patrulha canina aqui, velho. Alguém foi? Parece que alguém tem que ser eu Alguém viu o carinha da munição aqui em cima? Ele sumiu Olha lá! 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 Acordou Eu adoro o cara do machado Agora chamou ajuda Aí fica foda Nossa esse bicho É sério mesmo É esse combo Ah nem fudendo Seríssimo Eu vou que vocês juntarem essa galera aí É sério É sério É sério Mano Mano! Por que você não morre? Caraca Caraca parceiro Onde é Onde que é agora? Tem umas barrinhas aqui Acho que a barra era só pro confronto Quer dizer aqui não é inferno Eu tô Eu tô no lugar da missão Enfim Onde que eu tenho que ir? Pra cá Pra cá? Aparentemente é pra cá Eu tô no lugar Eu quero só ler aqui Dá licença Obrigado Ascensão do Slayer Cego por sua nova convicção Isso 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 Claro do Senhor da escuridão Que porra velho É Ah, que filha também É assim não Pronto Resolvido Falta só um codex na frente Depois acho que é porrada com o boss Ah, nem fudendo Mas o negocio empurrou Ah, desgraça Vamos matar o Sonic primeiro aqui, pera ai Vamos matar o Sonic primeiro aqui, espera ai O Sonic é foda Sonic é foda Carazinho perigoso esse, né Calma lá O codex está ali na frente E o Marcelo de guerra velho Bom, temos o Marcelo de guerra Temos o missile, então vambora Esse bicho aqui virou Minion Depois que eu descobri o morre do martelo Esse bicho virou Minion OU OU Pera lá Tem um negocio me marcando pra cá Acho que ele é o mesmo lugar E um caminho aqui Por essa porta Hummm Hummm Deixa eu dar uma olhada pra cá Ok, ok, ok Aqui embaixo... Não, eu vou lá na barra agora Por um momento Eu entrei em outro plano astral ali velho Eu não sei o que aconteceu Mas por um momento nesse pulo da barra Eu entrei em um plano astral diferente O que que foi aquilo velho Vocês viram também né, não estou louco não né O que que foi aquilo Calma aí Mais uma vez o teste aqui Vamos ver Vamos ver, atenção Ué Deu de novo mano Vamos ver Não parece que tem nada aqui de bom Ai É, era pra ter... Pera aí, pera, 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 pera Foi, não voltei, tá Rapidinho Era pra ter a munição do BFG ali Que foi essa mano Mas como é que eu abro essa porta É escorregadinho essa beirada aqui velho Parece que eu caí Tem que ter limpado o chão recentemente Parece que eu caí Parece que é minha visita Era só deitar aqui ó Tudo já era velho Insepulto fortalecido Insepulto fortalecido Assim morreu Hum Tem que achar agora um lugar pra subir Que definitivamente não é aqui Opa Susto velho Tchau 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 Abre o bocão, bom garoto Tem uma coisa para cá, mas ta fechado A batalha final Aconteceu como previsto pela visão de Samur O Slayer se tornou uma força emplacável de fúria contra todo o mal Mas acabou por se voltar contra seus mestres e destruíram a traga Soeira Khan Quando sua aliança com os demônios foi exposta a ele Corrumpido, o mundo de Urda que terminou em ruínas e Samur logo seria julgado pelo próprio Salvador que havia o criado Exatamente como previsto por Davote O Senhor da Escuridão havia criado um executor para sua desforra através daqueles que o haviam traído Foi a vingança suprema Seu monstro agora viria atrás dele Ele teria de destruir aqueles que havia lhe dado sua retribuição contra os Makers Davote não fugiria, pois sabia que a Fera o encontraria Eles se enfrentariam em plataformas sagradas sob os olhares furtivos e ansiosos dos lacaios do Senhor da Escuridão Tem potencial Mas se ele não tem nada então é um portal O cara esta indo embora O cara esta indo embora Opa Vou matar o cara que tiro der é chato Ah nem fudendo Morre pro chãozinho O cara caçado é o Higda que fugiu de mim A gente abre isso aqui blá 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 Caraca o bicho ele tankou até BFG velho Caraca eu tinha ultimador do meu lado Cadê ele Esgraçado Ah não 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 Não, 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 não... Destrua, destrua diretamente! Ae, eu sou obrigado a dar um banho, hein, Maggie? Falar um negócio desse aí... É crime, sabe, né? Parece que você seja ciente! Oh, essa é a música, mano. Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não! Eu pulei e bati no braço dele Cadê o big boy? Vamos lá, big boy Um pisão dele morri Um pisão dele morri Ok Fica ao pro lado, relaxe Um pisão dele morri Você está maldiçoado, até que você não está mais Ah, nem fuga Ah, eu ia snipar o bicho ali Meu dedo está se tirando Um pisão dele morri Um pisão dele morri Gastei o BFG mesmo e não me arrependo Um pisão dele morri 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 Nossa, nossa, nossa Não vai dar para usar a manobra para a gente ficar Ah cara, eu não sabia o que colocar de título Eu coloco de madrugada Agora dá Toma Toma Está de perto Oh, yeah Agora foi Pois é Eu gosto de ter que colocar 3 vídeos por dia Para acabar os arquivos que eu tenho acumulado Aqui 3 títulos para pensar em Na madrugada Por que entrar na nave Se eu posso ficar em cima dela agarrado Muito melhor Eu vou dar carona aí, amiguinho É muito mais churroso com certeza O que é isso aqui? Molição infinita Molição infinita Ah, mas é do Para usar essa bosta aqui Foda Sim, acho que o jogo é que eu uso essa arma aqui Porque é o tempo que eu estou fazendo isso aqui Porque é o tempo que eu estou fazendo isso aqui Não sei Não sei Não sei Não sei Por que mais Não sei Não sei Não sei Lá! Lá! Why won't you die? Caraca! Tá caindo a minha conexão. Doin Slayer, senhor? Lá! 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 Agora acho que é boss final, hein gente. Peguei tudo, peguei tudo. Então, vamos de boss. Será que é só o boss final, última missão? Se for, já aproveita e faça agora. Vamos ver. Esqueci de trocar roupinha de novo. Agora eu tenho que trocar roupa, calma aí, velho. Acabar na cutscene eu troco. Se bem que, calma aí. Não vou trocar agora, senão aí... A gente já vem na cutscene com roupa nova, né velho. Vamos pegar a que eu peguei por último, lá da... Que parecia bonito. Tem que trocar, velho, senão... Não vou ter força matar o boss final. Esse aqui, ó. Aí que o melhor campeão de cordy vença, velho. Agora sim. Agora sim. Você trouxe violência em guerra, para arruinar o reino sombrio. Mas o inferno criou o conflito. É inevitável. É o fogo que acende a criação. E dá sentido ao mais puro caos. Cadê a minha armadura? Fique e lute Israel. Hure seu Deus real. Lute e mostre seu propósito. Ih, ele tem um escudinho, fudeu. E partiu morrer 50 vezes, amigos. Causando dano. Contra-ataque ao senhor da escuridão, quando os olhos dele brilharem em verde para tordoá-la. Com o que? Shotgun? É tipo o cara do machado? É. Quando estiver na alcance da espada, aproxima-se, mas ainda muito, para aumentar a frequência dos ataques da espada dos verdes. Lobos invocados com a saída de energia do martelo e sentinela. É, principalmente matar o cara do machado, velho. Coloca aí, meu filho. Quando você quiser. Fica à vontade. Pode ficar sambando aí, velho. Ele tá nervoso, é o primeiro bossfight dele. É, eu vou jogar o canada em você. Você não faz nada. Vamos lá. Sem o martelo fica difícil, eu preciso deixar ele invocar o lobo, o lobo da carga do martelo. Vou pro lobo aí, velho. Agora sim. Ah, porra! Ah, voltava um Pekon. Ah! Ah! Ah, falou igual um campeão de corna agora. Use o martelo. Excelente dica. Tá, essa aí é surpresa. Ah! 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 Achei que tinha batido. Azedou, azedou, azedou. Azedou. Tô puto com ele. Tô puto com ele. De perto não tem como desviar, velho. Paz. Uh. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?